Foi Deus que botou o doutor Otávio no teu caminho. Mãe, vou dizer uma coisa, não sei se foi Deus não, mas que eu tremia, tremia, nunca senti tanto medo na minha vida, viu? Oi, meu amor! Oi! Oi! É, eu, por pouco você hoje não ficou viúvo, quase mataram a Diná. Como? O que que houve? Te assaltaram? O que que houve? Um sujeito mal encarado que ficou... Mãe também precisa contar tudo, né? Então, querido, valeu ainda. Você não sabe quem foi que almoçou comigo. É? Quem? Não, muito bem pra você contar agora. Depois você relaxa e me conta. Você não quer saber mais de nada, né, Diná? Meu amor, o que importa é que você tá em casa, sai e salva. Sei. Eu vou é tomar um banho que eu tô morto. Vai sim, bem quente. Mamãe, você acaba de colocar a mesa pra mim que eu tenho que resolver um negócio rápido. Tá, deixa eu acabar isso aqui que eu acabo de botar a mesa. Ô, seu avistido, sou eu. Eu queria saber como é que foi a viagem. Você, e quem é que sentou ao lado dele no avião? E quem almoçou com ele? Nenhuma mulher? O senhor tem certeza? Queria marcar com o senhor lá na casa da minha irmã às 5 horas da tarde, tá bom? Não vai esquecer não, hein? Tá bom. Até logo. Senta aqui, fica à vontade que eu vou chamar ela, tá? Ô, dá licença, dona Diná. Tem um menino aí querendo falar com a senhora. Menino? Boa noite. Boa noite. Seu marido tá em casa? Tá sim. Ele tá tomando banho, por quê? Porque ele não pode ouvir nossa conversa. É particular. Bom, fica à vontade. Você lembra de mim? Lembra. Você é filho do Otávio Jordão, não é isso? É. Olha, ninguém sabe que eu vim aqui, nem meu irmão. Eu quero ter uma conversa com você. E é importante? Muito. As tuas ordens. Eu quero que você deixe meu pai sossegado. E eu? E não aparece mais lá em casa, hein? Você não precisa se preocupar que eu não pretendo colocar os pés de novo na sua casa. E não fala com meu pai na rua. Olha aqui, se você tá se referindo àquilo que aconteceu hoje, eu não pedi a ajuda do seu pai. Ele ajudou porque quis. É, ele foi um bobo. Eu tivesse deixado o cara te agarrar. Escuta aqui, como é que é o teu nome, hein? Eduardo. Hum. Eduardo. Mas eu ouvi alguém te chamar de Dudu. Dudu é pra amigo, mas você me chama de Eduardo. Tá bom, Eduardo. Você não precisa se preocupar que eu não pretendo voltar na sua casa. Agora, o que diz respeito ao seu pai, eu queria te dizer que... Bom, talvez eu tenha agido com alguma precipitação. Eu fiz algumas coisas que não devia, ofendi o seu pai, mas eu me arrependi. E pedi desculpas a ele. Ele não te contou? Então, hoje, quando ele apareceu na minha frente, foi um alívio. Você tem que entender, era uma situação perigosa. Eu não sei o que teria acontecido se ele não tivesse ajudado. Mas eu agradecia. Mas ele continua esquisito. Esquisito? Esquisito como? Olha aqui, dona Adina. Desde que meu pai desconheceu, ele mudou comigo e com meu irmão. Mas mudou como? E que culpa eu posso ter nisso? Ah, você lá ofendia meu pai, ele ficava chateado com a gente. Mas eu não ofendo mais o seu pai. E depois, se é verdade aquilo que você tá falando, não é justo. Não é justo o seu pai envolver você e o seu irmão nos problemas dele. Meu pai nunca teve problema. A gente sempre viveu feliz. É, mas foi só você aparecer que virou tudo do avesso. E meu irmão, temos raiva de você. O que você fez com meu pai, alguém vai fazer com você. E aí você vai ver o que é bom. Escuta aqui, ô garoto. Você por acaso tá me rogando uma praga? Tá ouvindo, mamãe? Me aparece agora o filho caçula do Otávio Jordão. Insuportável, feito do pai, é claro, né? É. Eu te odeio. O que é meu pai? Pai! Pai! Pai, entra aqui, pai. Vem cá. Beatriz, eu já pedi. Eu não quero teu pai aqui em casa. Mamãe, eu não come essa, vai. Olha só, acho que eu vou aproveitar, passar lá na locadora da tia Dinó pra pegar o biquíni que ela comprou pra mim. O que você acha? Vamos lá, filhota? Vamos, vamos, cara. Deixa eu fechar aqui o meu bolso. Estelinha. Olha, tá bonitona. Vamos lá? Vamos. Vamos. Olha, sábado que vem, eu queria que você fosse chuntei, Estelinha. Vamos? Juízo, hein, filho? Tá. Deixa a menina. Vamos. Ah, mas você não sai dessa casa, hein, ô doutor Alberto. Tá tudo bem, Ismael? Tudo bem. Tá boa. Oi. Ô, Estela, eu vim te buscar. A Diná me disse que você vai à casa dela, né? Ismael, você me dá licença, por favor? Toda? Fiquem bem à vontade. Vamos. Tchau, mãe. Modos, Beatriz. Vamos. Eu vou de ônibus. Não vai não, senhora. Vai no meu carro. Não faz malcriação. Depois fala da sua filha. Ainda não me arrumei, eu demoro muito. Sem pressa, Ney. Não. Ô, Bia. Oi. Tava te esperando. É. Meu pai, Carmen, Carmen, meu pai. Muito prazer. Prazer. Ismael. Claro, mãe. Bom, vou pegar teu biquíni, tá? Tá bom. Não precisava, Bia. A gente comprava esse biquíni quando chegasse lá. Ah, pai, mas a gente não já tinha comprado. É mesmo, ela ia levar ontem, mas acabou esquecendo. Deve ter deixado ele no escritório e vou procurar pra você, tá? Tá, obrigada. Licença, Ismael. Tchau. Tchau. A tia de Ná é que sempre quebra os meus galhos. Olha ali o que a minha mãe fez. Vem ver, pai. Aqui. É mesmo? É, bonito, né? A tia de Ná é que dá uma força pra ela. A tia de Ná me tratou muito mal, viu, Bia? Eu só vim aqui hoje que você disse que ela não tava aqui. Pai, a tia de Ná é legal, mas é porque às vezes ela fica nervosa com o ciúme do tio Theo. Aí ela se irrita, pai. Só isso. E se ela não mudou nada? Sei disso. Ontem que eu tive a prova. Sabe o que ela fez, pai? Você não vai acreditar? Ela contratou um detetive pra perseguir o tio Theo. Como é que é? É, eles estiveram conversando ontem lá em casa. Quer dizer que a Diná contratou um detetive? Ela pensa que é esperta, que eu não ouvi. Mas eu ouvi tudinho. Pronto. Nossa, tá linda, 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 linda. Eu não podia ir sozinha, não. Olha o que aconteceu com a Diná. Eu vou e volto todo dia pro trabalho sozinha e nunca ninguém mexeu comigo. Sei. Só que pra evitar aborrecimentos, por via das dúvidas, eu acho que vou passar a te pegar todo dia no trabalho. Tá perdendo seu tempo, Alberto. Estela, o que eu tenho que fazer pra você acreditar em mim? Meu Deus, eu te quero tanto, Estela. Eu andei pensando. Acho que eu vou voltar a viver com o Ismael. Ele tá bem de vida e a Bia vai ficar muito feliz. Fala sim, Estela. É, eu tenho que aproveitar as oportunidades, você não acha? Além do mais, ele ainda é meu marido. Agora tá tudo bem, olha o sol, vamos nós. Ô, pai, só não fala pra ninguém aquele negócio, tá? Sobre? Aquele negócio do detetive que a tia Diná não sabe que eu sei. Tia, já tinha até esquecido. Tá igualzinha a mãe da Maria Luísa, igualzinha. O que Maria Luísa? Maria Luísa, aquela minha amiga que tá morando em Curitiba. A mãe dela enlouqueceu assim, de uma hora pra outra, de repente. Como, Andressa? Quem sabe? Ninguém entende. Começou a agredir as pessoas, começou a achar tudo ruim, não gostava de nada, não tinha alegria com a vida. Tratava mal a irmã. Olhava pra filha que parecia que odiava ela. Coisa foi não crescendo, foi não crescendo, foi não crescendo, que tiveram que internar ela. Eu tô com medo, vida. Ela começou assim, igualzinha a mamãe. Fica calmo, meu bem. O problema da dona Guiomara é diferente, o problema da dona Guiomara é comigo. Mas ela te adorava. É, mas não adora mais. Alguma coisa tá acontecendo com ela. Andressa, escuta, a gente vai ter que ter muita paciência. Muita calma e esperar essa fase da dona Guiomara passar. Ai, amor, você é muito bom. Porque outra pessoa no seu lugar ia ter raiva dela. Imagina, meu amor. Eu não posso ter raiva da tua mãe. Eu não posso ter raiva da mulher que te botou no mundo. Eu não posso ter raiva da minha mãe. Bom dia, Estela. Oi, Sr. Pedro. Eu vim até aqui porque a dona Sininha mandou lembrar você que é da noite da pizza que todos os anos ela faz, né? O senhor pede desculpas. Diz que eu não vou poder ir porque eu tô indo passar o fim de semana na fazenda da minha cunhada, tá bem? Doutor Alberto também vai? Que eu saiba, não. Não fizeram as pazes? Não, Sr. Tibério, nem vamos fazer. Deixa eu fechar a casa. Já tô meio atrasada. Meu irmão ligou. Quer que eu leve a sua bagagem? Não, muito obrigada, Sr. Tibério. Não precisa. Não, não, eu faço questão. Eu até posso regar as suas plantas, se você quiser. Só faz o que o senhor quiser, tá bem? O senhor tem que sair, senão eu não posso fechar a casa. Ah, é verdade. Téu, bom dia. Ou melhor, boa tarde. Téu, acorda, coisa preguiçosa. Ei, bode, hein? Vamos. O que horas são? Que horas? Ah, você deveria ter me chamado. Aqui, meu amor. Domingo, é dia que a gente pode dormir até cansar. Não quer? Toma um suco aqui, ó. Também até cheguei tarde. Tomei um pó. Não foi? Foi, tô. Falei muita bobagem? Só as de sempre. Anda, toma. Ah, ah. A Estela deixou um beijinho pra você. Foi passar o final de semana lá na fazenda do Dona Guilmar. Ah, igual, obrigado. Vai, Téuzinho, larga de ser preguiçoso. Levantar, lavar o rosto, comer os dentes, tomar café. E dormir mais um pouquinho. Ai, que saco. Ô, Lô. Téu. Aqui fala um amigo seu. Que amigo dela, hein? Eu só vou te dizer uma coisa. Toma cuidado. Tua mulher botou um detetive na tua cola. O quê? Ele te segue dia e noite. Tem cabelos mais ou menos castanhos. Olhos claros. Alto. E te digo mais. O nome dele é Aristides. Oi, meu amor. Trouxe um esquinho pra você. Bastante gelo. Muito obrigado. Pode deixar aí. Tô mãe tava reclamando. Isso que você prometeu levar a Pátia ao clube, né? Que bom que ela achou a tua aliança, né, Téo? Uhum. Agora você tá agarradinha de novo. Ô, Dinã. Quando foi mesmo que você... Resolveu mudar? Hum? Como assim? Eu não tô entendendo. Não? Eu vou te explicar. Quando foi que você deixou de sentir ciúme de mim? É que eu tenha deixado de sentir ciúme de você, Téo. É que eu... Resolveu mudar. Isso eu já sei. O que mais? É, digamos que sim. E ninguém te aconselhou. Não, foi uma decisão minha. Depois de cada cena daquela, só faltava morrer, não é? Uhum. Ninguém te ajudou. Não, Téo. Tô dizendo que não. Tô orgulhoso de mim, tá? Tô. Eu tô muito orgulhoso. Puxa. Bastante mesmo. Tô bem. É? É. Você tem... Tem estado perfeita. Sabia? Uma coisa que eu não consegui entender. Aquela viagem que eu fiz pra Brasília, por exemplo, aquela viagem, você não me perguntou nada. É estranho, não? Hein? Porque você jamais me deixou fazer uma viagem sozinho. Por que aquilo? Eu não sei, Téo. Eu sei. Eu tava errado. Eu reconheço, gente. Eu ficava no teu pé. Eu ficava te perturbando, te perseguindo. Era um horror. Ah, um horror. De repente você resolveu mudar. É isso. Mas, Téo, Téo, nossa vida era um inferno, não é? Ah, ainda bem que você reconhece, né, Diná? Não é? Mas, Martírio, meu amor, acabou. Ai, ai. Sem dúvida. Acabou, né? Uhum. Você sabe que eu fico pensando? Como você deve ter se maltratado, né? Como você deve ter, puxa vida, sofrido com isso, não? Hein? Eita, Téo, imagina o esforço que eu tive que fazer. Foi um esforço sobre-humano. Mas eu, eu tô conseguindo. Eu vou chegar lá. Por exemplo, hoje, quando você saiu daquele jeito, apressado, e demorou tanto, eu quase entrei em pânico. Mas aí eu me controlei. Eu pensei, não, não vou fazer isso. E valeu a pena, não valeu? Valeu, claro. Você tem estado perfeita. Nós nunca fomos tão felizes, não é? Chega. Chega. Tchau. Falsa. Tchau. Você, além de mentirosa, você é cínica. Tchau, não tô entendendo essa tua raiva. Você não tá entendendo? Não tá entendendo, não? Ela não tá entendendo, gente. Hein, minha gente? Ela não tá entendendo, ela é inocente. E o detetive? Hein? Vai lá, corre lá. Chama o detetive. Vai. Talvez ele te faça entender. Vai lá. Téo, eu explico pra você o que você quer. Explicar o quê? Tu não tem explicação pra me dar. O que você vai explicar? Para de palhaçada. Téo, olha, se alguém te procurou, inventou alguma coisa ao meu respeito, é uma infâmia. E alguém? Que infâmia? Eu que fui lá atrás do sujeito. Eu descobri o nome do canalha. Aristides Morta. Detetive particular. Pra cima de mim, pra que isso? Téo. Você que mentiu. Mentirosa aqui é você. Téo, pelo amor de Deus, eu tive que apelar, eu tive que fazer alguma coisa. Não é que eu desconfie de você, meu amor, mas são essas mulheres que ficam atrás de você. Ai, pra isso você bota um detetive particular atrás de mim, pra me proteger. Eu preciso de proteção pra quê, Diná? Pra assalto violência. Vamos deixar de palhaçada que é assalto violência. Que maneiro de Rio de Janeiro. Palhaçada é essa, Diná? Olha aqui. Eu não vou te perdoar, não. Tá bom? Eu não vou te perdoar, não. Aqui que eu tô. Foi a gota d'água essa. Tá legal? Faz um favor pra mim. Sai daqui. Sai daqui antes que eu perca a paciência. Eu saia do sério. Eu vou me aborrecer sério com você, Diná. Sai daqui, Diná. Sai daqui, pomba. Estamos aguardando a partida dos ciclistas nessa décima prova de bairros. São o todo 15 concorrentes. Lembrando que o vencedor desse ano vai ganhar um prêmio de 5 mil dólares. É isso aí, galera. 5 mil dólares. E atenção pra largada. É um, é dois, é três e... Vá! Doutor Otávio, posso falar com o senhor? Já faz tempo que eu estou querendo perguntar, mas... Eu não queria que o senhor pensasse que eu sou atrevida, nem que se aborrecesse comigo. Eu nunca me aborreci com você, Glória. Os meninos é que estão reclamando. Eles já falaram comigo, falaram com o Aquida. Do que se trata? O senhor está muito diferente. Eu também acho que o senhor mudou muito. Ah, engano o seu, Glória. Eu continuo o mesmo. Oh, meu Deus. O senhor sempre foi um homem muito ocupado. E, no entanto, nunca tratou os meninos como... Eles estão sendo tratados com tanta frieza. Os meninos, como você diz, Glória, já cresceram. Eu não posso... Deixar que eles continuem assim o resto da vida. Dependendo de mim. Mas o senhor sempre foi um paizão, tão cheio de paciência, tão amigo. Eu estava errado, eu decidi mudar. Não, não, não é. É diferente. Desculpa, eu sei que eu não sou ninguém. Glória, você sempre foi o braço direito aqui em casa. Às vezes eu chego a pensar... Será que ele está doente? Não. Infelizmente, a minha saúde está muito boa, Glória. Eu decidi mudar. Foi só isso. Se algum dia eu... Eu tenho certeza que você vai continuar aqui nessa casa cuidando dos meninos. Se o senhor está sentindo alguma coisa... Por favor, fala. Não esconde nada de mim. É só o que eu peço. Eu... Não sei como te agradecer esse afeto, Glória. Seria muito bom se eu pudesse corresponder, mas infelizmente eu não posso. Esquece o meu sonho. Nós estamos falando do senhor. É. Foi muito bom. Se você não tivesse caído... Que carinho de dinheiro... Pai, o Tato ganhou a corrida. Primeiro lugar? Primeirão. Deixou todo mundo para trás. Papou 5 mil dólares. Que bom! Ai, meu Deus, agora ele vai comprar aquela maldita moto. Vem, vem, pai. Vão jogar o Tato bem na piscina. O que tá acontecendo aí? Os rapazes estão na nossa zona. O Tato ganha uma corrida de bike. Meu Deus, do Senhor, parabéns. Então você é o irmão do campeão. Clarinha, vem ver. Eu vou com você. Estou no fim. Gostou? É... O começo é meio difícil, mas eu tô descobrindo explicação pra algumas dúvidas minhas. Ah, pois... Por falar nisso... Eu estive ontem na casa dela, nada de nada. Ela tá praticamente em estado de choque. O que que aconteceu? O Theo saiu de casa. Saiu. Saiu. Dessa vez levou as coisas dele. Saiu. Quer dizer que eu tenho esperança? Nada. Eu não disse isso. Se ele a abandonou, a Diná vai ficar sozinha agora. Ela não pode ficar só num momento desses. Ela vai precisar do lado dela de alguém que a apoie. De alguém que fique do lado dela. Mais do que nunca, ela vai precisar de alguém que a ame. Que a proteja. Que a transforme numa mulher forte. Que partilhe com ela o mesmo caminho. Ela vai precisar de alguém que a adore. Alberto, eu tenho plena convicção que esse homem sou eu. Mãe, você precisava ver só a casa, né, pai? Uma casa de uma família árabe, sabe? Mas tudo diferente, umas comidas diferentes. Certo. Você não tem dever de casa pra fazer, meu bem? Não, mãe. Eu já tô até em prova. Tenho média e tudo. Assim é que eu gosto. Tem que estudar bastante. Bom, sábado que vem eu passo aqui pra te buscar, tá bom? Tá bom. Tchau, Estelinha. Próxima vez você devia ir, hein? É. Tô indo. Ô, pai, mas me liga, tá? Deixa comigo. Vou ver amanhã. Uma hora já tô em casa, tá? Tá bom. Te amo. Tchau. Ai, mãe. Você precisava ver só os amigos do meu pai, mãe. Eu acho que eles eram mais arrumados do que os amigos da tia Diná. Eu acredito. Não era assim, filha do Ismael pra cá, filha do Ismael pra lá. E onde é que vocês almoçaram? Num lugar bacanérrimo, mãe. Um luxo. Olha, tinha tanto talher que eu não sabia nem como é que mexia naquilo. Meu pai que teve que me ensinar. Por acaso você fez algum comentário com seu pai a respeito daquele homem que esteve aqui em casa conversando com a tia Diná? Por quê? Você sabia quem era ele, não sabia? Ah, ninguém me falou nada, mãe. Eu descobri sozinha. Ele era um detetive, né? Então... Você comentou com seu pai a respeito disso, não foi? Foi, mãe. Mas olha, ele me falou que não ia falar pra ninguém. Mãe, eu juro, meu pai me prometeu que ele não ia abrir a boca. Eu juro. Eu vou sair mais cedo. Vou passar na casa da sua tia Diná. Se eu não chegar a tempo do jantar, você esquenta a sua comida e come, tá bem? Ai, mãe, ele me deu certeza. Ele falou pra mim. Não vou falar pra ninguém, filha. Fica calma. Minha filha, bota uma coisa na tua cabeça. O que se passa aqui dentro, não diz respeito a ninguém. Você fez muito mal. Não, não vou fazer isso. Mas, Theo, a Diná ia melhorar. Mas ela tem que aprender a melhorar sem mim. Que coisa? Sem minha presença. Você entende, né, mal? A situação na casa da Diná tá grave. Claro, eu entendo. Essa febre dela foi provocada pelo estado emocional da Diná. A febre já tá caindo. O Alberto já me ligou avisando tudo. Se eu chegasse lá, ia piorar a situação. Ai, você sabe disso, Raul. Se fosse outra... Outra circunstância, eu até iria. Mas eu não vou fazer isso. Eu tô... Eu tô julgando em benefício da própria Diná. Tô pensando nela. Depois, na hora que eu saísse, ela ia ter uma recaída. Ia piorar a situação toda, ia ter um escândalo. Não ia dar certo. Ah, você tem razão. Se ela piorar, você me avisa. Tudo bem. Não, eu tô indo nessa. Tchau, Raul. Um abraço, Mauro. Tchau, Theo. Coisa desagradável, hein? Pois é. Numa pessoa sensível como a Diná, isso já era de se esperar. Quer almoçar comigo? Não, não vai dar. Eu combinei com a minha mãe de almoçar com ela. Vou passar na casa dela. Ai, Mauro. Esse começo vai ser difícil, né? Bem difícil. Eu duvido que ele venha. Eu também acho que não. Mas a Diná tá tão doente. Mas se ele vier, vai ser pior pra ela. É, mas ela tá tão mal. E aí, gente? A febre baixou. Ai, graças a Deus. Minha mãe, eu queria te pedir um favor. Enquanto você não puder fazer uma carinha bonita, não vai no quarto da Diná, por favor. Senão vai ser pior pra ela. Vocês não acham? Ó, Raul. Oi, meu irmão. O Theo achou melhor não vir comigo. A Diná já melhorou, viu? Graças a Deus. Eu só me entendo. Quem foi o Espírito de Pôr que contou pro Theo desse detetive particular? Pra mim foi o Ismael. Meu Deus do céu. Você acha, Estela? A Bia sabia da história e contou pra ele. A Diná expulsou ele da loja, vocês lembram, né? Uma das qualidades do meu ex-marido é ser vingativo. Cachorro. É muito mal feito. Eu era a única que sabia essa história do detetive. Fiz tudo pra esconder, mas a Bia acabou descobrindo, né? Por falar nessa história do detetive, você devia ter me contado, não é, Estela? E trair a confiança da Diná nunca, Raul. Mas eu juro você, eu fiz tudo pra impedir que ela continuasse com essa loucura. Não adiantou. Bom, agora não adianta chorar pelo leite derramado. Agora é tarde. Pra mim, agora é tarde. Pку에요!!! A bonita é de trabalho.